e salve salve galerinha e vamos jogar aqui um pouquinho de little big snack opa e as bolhas aqui e pegar essas bolhas aqui e o que que vem jogar vamos lá e o carnaval nasceu já o outro aqui também dois já foram para cá tem uns grandes aqui tem um grande por aqui o que é que é isso aqui é um turco nem sei se ele é turquês ou se ele é chinês cuidado força ele a fazer a volta para ver que ele está maior que eu não sei se eu vou conseguir não vou tentar opa pega essa foi boa aqui para a esquerda tem um grande por aqui opa vou ver que tem essa bolinha verde aqui ajuda a crescer também os caras estão sumindo do mapa tem um grande por aqui pega e aí e aí tem uma galera ali ó eu vou para lá opa passagem fechada ali deixa eu ver se eu passo por aqui está chegando está chegando vou enxergar esse amarelo aqui cabeça de helicóptero aqui deixa eu ver aqui dá o bote dá o bote certo aqui nele quer ele fugir pega pega corra não deixa eu ir por aqui hein deixa eu ir por aqui hein opa 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 é é Fassagem fechada ali Conseguir entrar Conseguir cercar esse aqui Esse marronzinho aqui já bateu Pega Rapaz Vou subir que tem um grande bem aqui Nessa direção Vou querer fugir Não vai fugir não Dá um bote logo aqui Antes que ele fuja Bang Oh jays again Vamos lá. Opa. Fugir, né? Opa. Bateu aqui. Eu fiquei esperando ele vir. Já tô com 80 mil toneladas de massa. Tô no top 1. Deixa eu ver se tem um grande por aqui, bem aqui na direita. Opa. 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 Um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo que então vai ser bordo. ver o que é que tem no solo boninho verde aqui tem um grande por aqui os carros querem se aproximar aqui volta deixa eu ver onde é que eu vou eu vou ver onde é que eu vou ver coreano ai ó Kim Jong e 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 a continuação desse vídeo aqui e se no próximo vídeo beleza galera e e a e e e e beleza, tamo junto e até a próxima